Olha lá, estão vendo? Sua página voltou na Aliquipedia. Voltou? Deixa eu ver. Olha aí, ó. Não, como assim, cara? Em sua carreira profissional disputou o campeonato de comer coxinha, cara. Não, cara, o que é isso, cara? Liminha? Não, cara, que alastro, meu. Faz direito, pô. Cadê as coisas que eu tinha escrito? Em 2006, terminou em terceiro lugar no campeonato de comer de graça na Casa do Gal. Em 2012, ganhou a bateria de comer embaixo da água no Intercademias de Curitiba. Em sua carreira profissional disputou o campeonato de comer coxinha e ganhou o disparado em primeiro lugar. Depois desse campeonato se aposentar, cara. Ah, cara, nada a ver, pô. Porra. Nossa, eu tava mó feliz vendo aqui o campeonato, meu. Não, nada a ver, meu. Nada a ver, meu. Nada a ver isso aqui. Tá bom, mas você aí era... É... Que tava se perguntando, né? Ô, Liminha, por que que você vai fazer... É... Por que que você vai fazer... Tá em Sorocaba? Tá aí, volta lá, cara. F5, eu vou voltar. Opa! Ah, agora sim, ó. Liminha é stramer, ex-jogador profissional do CSGO. Nasceu em 2002 em Curitiba, Paraná. Em 2006, terminou em terceiro lugar no campeonato de pescaria de Paranaguá. Em 2012, ganhou a bateria de natação do Inter Academias Municipal de Curitiba. Em sua carreira profissional, disputou o campeonato de Tribute Major e ficou a 12 partidas de se classificar para o Major no lugar da Boom. Depois desse campeonato, se aposentou e faz live stream na Twitch. Aê! Que beleza! Que beleza, hein? Que beleza! Temos... Temos uma página na F5 de novo. E para a nossa alegria, mama muito o chat. Ah, cara. Não, não. Parou de alastrar minha página aí na LiquidPedia, cara. Parou de alastrar. Não, para. Parou. Não, pode parar. Ok, eu vou... É a minha página na LiquidPedia. Os caras estão alastrando, mano. Estão alastrando muito essa página na LiquidPedia, mano. Deixa a minha página. Vamos ver idiotas em carros. Olha lá, o cara chegou ali no...